Competência, confiança e profissionalismo para a sua empresa. Há mais de 16 anos de experiência, a nova SS Contabilidade tem soluções nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e societária, nos segmentos de indústria, comércio, prestação de serviços e terceiro setor. Nossa equipe é formada por associados e profissionais altamente capacitados. Em constante atualização de conhecimentos técnicos, oferecendo soluções de apoio às atividades operacionais, estratégicas e gerenciais de nossos clientes. A prestação de serviços é estruturada de acordo com as necessidades e enquadramento tributário. Entre em contato. 11 5925 6733